Antes de começar o vídeo de hoje, dois recados. O primeiro deles é que na quinta-feira, 8h15 da noite, 20h15, tem a live dos membros, em que os membros do canal batem um papo comigo, com o Carrano e com o André, e a gente sorteia cinco camisas do sexto round. O segundo recado é que a live pré-UFC 267 essa semana vai ser sexta-feira à noite. Então, sexta-feira, 9h15 da noite, tem live aqui para todo mundo, em que a gente vai apresentar o card e responder as perguntas de vocês, porque o evento é sábado de manhã, em Abu Dhabi. Então, essa semana, extraordinariamente, a live pré-evento, pré-Pay-Per-View, será sexta-feira, 9h15 da noite. Deixa anotado aí na agenda, se você é membro, quinta-feira, e sexta-feira, a live para todo mundo. Fechado? Vamos ao vídeo de hoje. 25 minutos para deixar a vida certa e tornar a sua trajetória digna de filme. É disso que Glover Teixeira precisa nesse sábado, em Abu Dhabi. A trajetória do trabalhador rural, que migrou ilegalmente para os Estados Unidos com 19 anos, não foi nem um pouco fácil. Foram 10 anos de trabalho braçal para garantir a sobrevivência na terra do tio Sam, e dedicação paralela ao jiu-jitsu e ao boxe, até que o Glover começasse a se destacar em eventos menores. Dana White até se interessou, entrou em contato, mas quando descobriu a sua situação migratória, não pôde contratá-lo. Glover, então, mesmo já casado com uma americana, precisou voltar ao Brasil, ficar 3 anos e meio exilado, até receber uma carta com uma espécie de perdão do governo americano. Finalmente, no UFC, o cara atropelou todo mundo, de Quinton Jackson a Ryan Bader, até disputar o cinturão com o bicho-papão John Jones em 2014. Como sabemos, perdeu. Perdeu de novo para o Phil Davis, perdeu para o Alexander Gustafson, para o Anthony Johnson e para o Corey Anderson. A verdade é que, com 38 anos, Glover se encontrava sem perspectiva na categoria até 93 quilos do UFC, mas, mesmo assim, não desanimou. De lá para cá, engatou 5 vitórias consecutivas, todas sobre adversários mais jovens, e hoje é o segundo maior vitorioso da história da categoria, com 15 vitórias. As grandes questões são, será que ainda dá tempo, aos 41 anos de virar campeão do mundo, é possível bater o polonês Djem Blachowicz? Nas principais casas de apostas, o atual campeão chega a ser favorito na proporção de 3 para 1. Eu não discordo do favoritismo, da proporção, sim. Acho o Glover um pouco zebra, mas também acho que ele tem uma chance maior do que estão pintando por aí. Quem vê vitória do polonês, argumenta que o brasileiro vai precisar da queda para vencer, seja por ground-upound ou finalização. E o Blachowicz não é quedado, de fato, há quase 5 anos. O último que conseguiu mantê-lo no chão, foi o Patrick Cummings, que já integrou a seleção olímpica americana de wrestling. Se o Glover tem 3 pulmões e não cansa, o polonês também consegue fazer 5 rounds com tranquilidade, né? Contra o Adesanya, inclusive, recorreu à isometria no finalzinho da luta. E vale lembrar que, apesar de não estarem no mesmo nível, o Blachowicz também é faixa preta de jiu-jitsu, e só foi finalizado uma vez no MMA, lá atrás em 2007, no ano em que estreou. Uma vez em pé, o Blachowicz é campeão polonês, europeu e mundial amador de Muay Thai. Nocauteou o Dominique Reis, o Corey Anderson, e levou a melhor contra o Israel Adesanya. Vamos lá. Na minha pontuação, o Dominique Reis venceu o John Jones em pé. O Corey Anderson também levou a melhor sobre o Glover em pé. E, principalmente, o Blachowicz neutralizou um dos melhores strikers que o MMA já viu, um cara que ainda por cima tinha envergadura superior. Não me entendam errado, o Glover tem um box excelente, de primeira linha para o MMA, tanto que tem 18 nocautes na carreira. O que vem pegando nos últimos anos, e vimos isso claramente contra o Ian Cotelabo, o Thiago Marreta e o Anthony Smith, é a velocidade. É aquele lance, a idade traz experiência, que é ir de luta, mas também tira um pouco as valências físicas, e a velocidade é a primeira delas. É bem verdade que o Glover conseguiu se adaptar maravilhosamente bem à nova realidade. Melhorou o wrestling, tá com um ground-upound visceral, e prepara o físico de garoto. O ponto é que, se ele não conseguir a queda, pode sim ter problemas contra o Blachowicz em pé. Confesso a vocês que fiquei muito bem impressionado com a última rodada do campeão. Achava que o Adesanya fosse estar muito mais rápido e fluido em pé, e não foi o caso. Agora, o Glover também tem aquela força de tiozão, como dizia o Rocky Balboa, e depende apenas de um bom golpe conectado, uma finta de queda e mão no queixo. Lembrem-se que esse campeão foi todo feito com o Alex Poatan Pereira, duplo campeão do Glory, e com o auxílio do Karateka Lioto Machida. Pode ter surpresa aí. Aliás, esqueçam tudo ou nada, para ser campeão, o Glover não precisa necessariamente nocautear ou finalizar, porque 65% das derrotas do Blachowicz são por decisão, pelo somatório das ações. Então, a boa e velha inteligência, a estratégia de encurtar para a distância do boxe, trabalhar bastante o clinch contra a grade, botar uma queda ou outra, pode ser volume de trabalho suficiente para ser campeão. Não estou aqui para enganar vocês, a luta é muito difícil, não tenham dúvidas. O Blachowicz é mais jovem, envergadura superior, completo, está confiante, no auge, campeão. Mas a minha impressão é que o pior já passou para o Glover. É possível, está ao seu alcance, e com a estratégia certa e um pouco de felicidade, ele pode ser muito bem recompensado no sábado. Se perder, dificilmente terá outra oportunidade, mas ainda assim, que baita carreira. Quantos caras disputaram o cinturão duas vezes no UFC? Ainda mais nessa circunstância, com o segundo Tyroshot vindo sete anos depois do primeiro. Olha quanta resiliência, quanta força de vontade. Mas também não vamos fingir que afivelar o cinturão é apenas uma cerejinha no topo do bolo, porque é o bolo inteiro. Vamos ver o que acontece no UFC 267. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que essa pressão de finalmente ser campeão pode atrapalhar o Glover, ou a experiência dribla? Isso, né? Vocês acham que ele é favorito ou zebra? E o que o Glover precisa fazer para sair lá de Abu Dhabi com o cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Não esqueçam de deixar o like também, que ajuda a propagar o sexto round pelo YouTube. E lembrando sempre que, para concorrer às nossas cinco camisas e participar da live dos membros essa quinta-feira, considerem virar membro do canal. Nos ajuda bastante clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem. Eu falei sobre Israel Adesanya versus Paulo Borrachinha 2. O caminho para o brasileiro seguir sonhando com a vingança. É só clicar no vídeo aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.